Meu nome é Vinícius e vou apresentar para vocês o projeto de HTML, CSS e JavaScript. Eu estou no primeiro módulo de desenvolvimento de software, de uma edição de computadoria. E hoje vou apresentar para vocês o projeto de uma empresa, que é uma instituição, na verdade, sem fins lucrativos, que busca levar jovens brasileiros a estudarem na área de tecnologia, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui é o nome de YouTube, ou seja, auxílios, e o nome da DB2. Então vou mostrar para vocês aqui da plataforma. Essa é a página principal. Aqui nós temos o banner com interação com um grupo, um botão. Para passar o mouse também tem um text shadow no título, para dar um efeito de velocidade. Aqui a gente tem alguns dos nossos programas mais famosos, também com efeito de boulder, só que dessa vez alteram a fonte da letra, a cor da fonte, aquela que dizia Moílias Bíblia. Aqui alguns dos nossos alunos. Essas pessoas não são de verdade, elas são geradas por um site ou inteligência artificial, então não tem um problema de direito de imagem, nada disso. Ao passar o Google, o tamanho da imagem aumenta e a opacidade também da instituição. E aqui eu utilizei JavaScript para fazer um carrossel interativo. Então eu utilizei um vetor de objeto para guardar essas informações, tanto a fonte da imagem, quanto o conteúdo do HTML, o nome dos alunos, a descrição. E aí com isso o carrossel retorna e pode ficar com qualquer um dos dois sentidos. Aqui algumas das nossas empresas de parceiras. Ainda essa vez eu alterei a visibilidade da descrição da empresa para ser uma parceira acadêmica, industrial, uma parceira financeira também. Mais uma letra, uma chamada para se inscrever. E aqui no footer tem os acessos também, os links, assim como o header. A gente vai para o nosso quiz. O plano de fundo é um... Eu utilizei a propriedade background detachment fix, para ele ficar fixo, né? Para dar esse efeito de painel transgusto na frente também que flutua. Foi usado o efeito de blur e mexendo opacidade também, para fazer um painel meio de bit, meio transgusto. E a gente pode iniciar o quiz aqui nessa página também por meio do JavaScript. Quando apertar no botão ele vai seguir os... Ele vai alterar o display dos elementos. Aqui a gente pode desconder o quiz normalmente interativo. Pode alterar a marcação também. Se você tentar enviar o quiz, aqui o plano de fundo, se você tentar enviar o quiz sem marcar todas as respostas, vai aparecer um alerta para você preencher. E a F é a última para marcar uma antena correta, só para a gente ver a interação. Então você pode entender o resultado. Por meio de alteração do display também, ele vai receber o nosso resultado. Essa mensagem também é personalizada de acordo com o número de acessos do usuário. E aqui se você quiser ver o que o gabarito ele vai mostrar e apagar o botão. Então a gente acabou de clicar. E se o usuário quiser tentar novamente, é só ele clicar aqui que ele vai ser redirecionado para a página do quiz. Aqui a gente tem uma outra página de file conosco. Quando eu passo o mouse sobre a sede, gera esse efeito dessa linha. Eu fiz isso com o seu de elementos, então o seletor de after. Aí eu só aumentei a largura e a opacidade quando eu passo o mouse, como ele vai surgindo. E aqui, para entrar em contato, o usuário pode digitar o dado normalmente. Vai ter uma verificação também entre a JavaScript. Se ele deixar em vazio, vai aparecer o campo inválido. Aqui a mesma coisa. E o e-mail, além de ter que ser preinscrito, ele tem uma forma correta. Se eu botar sem o arroba e sem o ponto, ele também não valida. Mas com o arroba e com o ponto, ele valida. Depois eu botamos o submit. Aí a gente tem o formulário geral também. Tem mais opções de input. Vou conseguir reaproveitar algumas das opções de validação. E tem alguns campos novos também. Por exemplo, o put e-mail. Aqui é um select. Se eu não fechei também, o que vale. Aqui no e-mail é interessante que ele faz uma validação para confirmar o e-mail do pessoal e o de contato com a pessoa que está se inscrevendo. Então aqui, ele faz uma validação dupla. Se eu preencher esse campo e esse tipo é vazio, ele vai dizer que está inválido. Se eu preencher esse campo de confirmação com um e-mail válido, mas diferente, ele vai continuar dizendo que está errado. Agora se eu deixar igual, ele vai validar. E se o usuário voltar e alterar o primeiro, a mesma coisa. Ele vai dizer que isso não tem válido. Então isso obriga o usuário sempre estar com os dois e-mails confirmados. Aí eu usei outros tipos de input, todos com validação para eles são preenchidos também. O usuário pode submeter e enviar o formulário completo. O nome, se você botar algum caractere de válida dentro do plano? Não, eu só não botei isso porque é por causa de ad owner. Se ele tiver um nome estrangeiro ou alguma coisa assim, ele pode ter algum caractere especial que ele não vai identificar. Mas algum ponto tem característica? Ou seja, o telefone... O telefone só aceita números. Se eu botar qualquer outro número, ele apaga. Ou caractere especial também. Só que o que emite números, ele tem um limite também de caracteres. Seja um número brasileiro. E o CEP é a mesma coisa. Ele não aceita caracteres anunciados médios. E tem um limite de número que é justamente o número de... Você não precisa botar nenhuma máscara? Não, eu não botei máscara. Deixa eu só... Aí eu vou mostrar um pouquinho de código agora. Eu ganhei esse projeto com uma pasta de ativos aqui para guardar as fontes, dizer as imagens como eu lhe dizer. Uma pasta de CSS também. Uma pasta de HTML e uma pasta de JavaScript. Eu tenho o CSS padrão, que é o style.css, que são os recursos gerais. E uma pasta. E um documento para cada um também, que são os recursos de CSS específicos para cada página. A mesma coisa no HTML. Não, no HTML não. A mesma coisa no JavaScript. Tem o JavaScript geral, que eu uso de funções de verificação em mais de uma página. E tem as especificas, como aqui do Cavacel. Só tem um index mesmo. E o quiz é a mesma coisa, com uma validação. Bom, esse foi o meu projeto. Alguma diferença? O que você recomenda? Então, a diferença foi a gente conseguir botar tudo em prática, ver como as coisas se conectam quando a gente faz um projeto. Então, conseguir rever conceitos de HTML e CSS que a gente já tinha visto. E conectar com o JavaScript também, a nossa página ficou mais interativa. Deu para aprender como é que é um projeto na prática. E foi muito construtivo para mim. Excelente.